Nossa equipe se encontra aqui na Praça dos Mestres, ao lado da Fundação de Cultura e Esportes do município de Canindé, onde acaba de acontecer uma reunião com os vendedores ambulantes, com a presença do Corpo de Bombeiros, onde foi tratada algumas medidas preventivas e de segurança para o período festivo que vai haver do carnaval aqui no município de Canindé. Quem nos dá mais informações é o secretário de Cultura e Esportes do município de Canindé e o cabo Max Miller, que veio representando o Corpo de Bombeiros. A gente, enquanto Corpo de Bombeiros, a gente veio para essa reunião com os camelôs aqui de Canindé, para orientá-los com relação à segurança contra incêndio e pânico, principalmente voltadas para o uso do GLP, o gás liquefeito de petróleo, o famoso gás de cozinha, e também com relação à segurança nas instalações elétricas, para que os ambulantes façam a instalação elétrica dos seus estabelecimentos, das suas barracas, primando sempre para a segurança, para evitar a questão do choque elétrico, e também verificar a questão do gás, do gás de cozinha, com relação ao registro, à mangueira, verificar se há vazamentos, se os equipamentos não estão vencidos. Então, a orientação do Corpo de Bombeiros partiu desse princípio. É uma satisfação muito grande estar recebendo vocês aqui para poder passar as informações corretas para o povo canindéense. E hoje nós estamos aqui na Praça dos Mestres, a pedido da nossa prefeita Rosada de Chimendes, essa reunião com os ambulantes, onde tivemos a presença dos representantes da Polícia Militar, na pessoa do Capitão Vladson, Corpo de Bombeiros, alguns funcionários da FUNCEP, e toda a imprensa que é aqui presente, passando todos os amparados que estamos repassando nesse momento. E hoje nós tivemos algumas orientações com os ambulantes, a questão das bebidas em garrafas, e o foco principal foi a orientação de manuseio dos extintores. Porque nós sabemos que é uma responsabilidade muito grande e nada mais justo que todos esses ambulantes serem orientados pelo Corpo de Bombeiros na questão da utilização dos extintores. E isso foi uma das partes fundamentais da nossa reunião e, principalmente, a questão da presença. Nós tivemos cinquenta e poucos cadastros e tivemos, em média, quase quarenta e cinco pessoas presentes. Isso mostra a preocupação dos ambulantes, isso mostra a responsabilidade do governo diferente que nós temos. Em decorrência de outros eventos, nós já tivemos trabalho junto com esses ambulantes e hoje é isso. Essa quantidade tão expressiva nos deixa felizes e mostra que eles acreditam no nosso trabalho e sabem que o trabalho é feito com segurança. Como podem ver na fala desses representantes aqui, tudo está correndo bem para que haja toda a segurança, para que o folião venha realmente só se divertir aqui nessa festa que vai haver no Carnaval do município de Canindé. As imagens são de Rinaldo Pinheiro. Eu sou Rinaldo Pinheiro, retornando para os estudos.